Olá psicólogo e assistente social eu sou o professor Joselias e é um prazer estar com vocês eu trago uma excelente notícia o Tribunal de Justiça de São Paulo abriu concurso para o cargo de psicólogo e o cabo de assistente social nas comarcas da capital excelente oportunidade excelente ambiente de trabalho o salário inicial é excelente também é 8.712 reais para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais o TJ de São Paulo oferece além desse excelente salário auxílios para alimentação auxílio saúde e também auxílio transporte além de tudo isso você tem aquela conhecida estabilidade do servidor público onde você vai ter uma tranquilidade uma segurança para o resto da tua vida então parte para cima meu como diz o paulista e vem trabalhar em São Paulo mas para você conseguir isso você precisa fazer o concurso então inscreva-se no concurso e como você deve estudar para passar nesse concurso e vou te apresentar três opções de curso como você poderá estudar tem são três opções o primeiro curso um curso de teoria temos aqui um curso de teoria com 55 e 20 aulas são 56 você vai assistir a 56 vídeo aulas de teoria e ver os exemplos da teoria com esse curso você já consegue passar no concurso resolver quase todas as questões da prova de raciocínio lógico matemático que serão dez questões nessa prova bem é uma outra opção seria o curso de provas resolvidas quer dizer se você já fez algum cursinho de lógica já acha que está bem preparado pode adquirir apenas um curso para fazer exercícios com as provas anteriores da vunesp o curso com 100 questões de provas anteriores resolvidas online há uma terceira opção é o como que a gente chama de como onde nós vamos juntar os dois cursos o curso de teoria com 56 vídeo aulas mais o curso de provas resolvidas com 100 vídeo aulas teremos 156 vídeo aulas vamos falar sobre as três opções a primeira opção o curso de teoria com 56 vídeo aulas esse curso é completo já te prepara para a prova tá essas aulas são aulas gravadas gravadas seguindo o programa oficial da vunesp o programa oficial do concurso está de acordo com o programa nesse curso você vai ter as apostilas com material de apoio para essas aulas teóricas e vai também poder tirar dúvida comigo eu vou responder as dúvidas de vocês por escrito ou às vezes eu também posso responder através de uma vídeo aula ok esse curso é vitalício você poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser e na hora que você quiser ok bem lembro que são dez questões de raciocínio lógico para você estudar a outra opção de curso é para quem já fez um cursinho e só quer treinar só quer recordar reforçar o curso que já estudou tá é um curso com 100 questões de provas resolvidas sem questões das últimas provas da vunesp essas aulas também são gravadas estão de acordo com o programa da vunesp é a uma postila com material de apoio tendo as questões das provas anteriores essa postura está em pdf você poderá também tirar dúvida e o curso também é vitalício então você já tem duas opções o curso de teoria ea outra opção é o curso de questões resolvidas mas se você saiu do zero a eu não estudei nada até hoje não sei nada disso então você vai recordar a matemática toda a recordar a lógica que você já sabe o aprendesse a primeira vez que você estudou a lógica e aí você pode juntar os dois quer dizer nós fizemos um combo o a terceira opção é um combo do curso de teoria mais o curso de provas resolvidas são dois e um nem você tem um curso com 56 vídeo aulas de teoria com exercícios mais o curso de 100 questões resolvidas das últimas provas montamos esse combo com as aulas gravadas de acordo com o programa o programa do concurso aqui você terá as apostilhas é que são vão servir como material de apoio para o curso de teoria e também das questões de provas você poderá também tirar as dúvidas a direto lá no nosso whatsapp manda dúvida que eu te respondo ou por escrito ou através do vídeo e o combo também é vitalício você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que você quiser então eu recomendo o combo que assim você já vê uma coisa completa eu acredito que você vai ter uma uma melhor produção fazendo o combo teoria com provas resolvidas teoria com provas resolvidas ok bem se você que tiver mais dúvidas em eu vou deixar aqui embaixo o link dos três cursos você vai entrar vai analisar cada um deles vai ver é o que ele fala vai saber mais sobre os cursos sobre o programa é e também vou deixar aqui o meu meu whatsapp se você precisar pode entrar em contato comigo ok bem vá lá no site da vunesp e efetua sua inscrição no concurso e depois volte aqui para saber mais sobre os cursos obrigado felicidades e te aguardo para a próxima aula obrigado e até lá tchau tchau